E aí, pessoal, bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Oh, não! E lá vem o João do Boxe! É um grande campeão! Que lutador! Ele traz poesia para os movimentos! Ele é o manelo que santamente vai entrar para os livros de história! Bom dia, João! Cadê ele? João? João! Obrigado, campeão! Time! É um bilhete do João do Boxe! Queridos underdogs, obrigado por tentarem achar uma atividade nova! Mas a verdade é que... Para mim não existe nada como um ringue de boxe! Então eu estou indo embora de esportes, viu? Adeus, amigos! Eu acho que o João só adora boxe mesmo! Esperem! O que é isso? Lá vem o João do Boxe! Ninguém se move como ele! Uau! É claro que ele adora boxe! Ele é muito bom! Olha como ele se move! Eu sempre achei que boxe só fosse um monte de golpes! Boxe requer velocidade e estratégia. E principalmente, muito trabalho de pernas. É isso! O João disse que não há nada como boxe! Bom, tem uma coisa que tem tudo a ver com boxe! Vamos, Timmy! Vamos achar o João do Boxe! João do Boxe! Você não precisa sair de esportes, viu? Volta pra cá! Por favor! Emma descobriu uma coisa que pode dar certo! É sério? É isso mesmo! E essa coisa parece muito com o boxe! Mas sem os golpes! Como assim lutar boxe sem os golpes? Exatamente! O nome disso é dança! Ah, é! Por quê? Por quê? Por quê? Uau! Vem dançar comigo! Ha-ha! Eu consigo fazer isso! É treino intensivo, né? E agora, o primeiro e único, o boxeador que teve a chance de dançar, João do Boxe, ou melhor dizendo, João da Dança! Ah, 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 ah! E a vitória vai pra estrela, João do Boxe! Na verdade, ó, não tem vitória na dança, né? Todo mundo é campeão! É, queimba! Ah! Pera! Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids! Tchau! Tchau! Obrigado.